Olá, seja bem-vindo, eu sou Richard Fegarini e hoje eu vou falar de um assunto muito legal. Eu vou dar quatro segredos de como você pode estudar música de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, mais eficaz. São dicas que eu usei e continuo usando, que tem me ajudado muito a ter um rendimento muito melhor nos meus estudos. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu queria aproveitar e pedir para vocês compartilharem, comentarem, falem da sua experiência pessoal, a respeito das suas dificuldades de estudar, vai ser muito útil aqui. Faça seu comentário, dê o seu curtir, compartilhe esse vídeo. Outra coisa que eu quero falar para você é que eu dividi, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Tamanho, a importância que eu acho esse assunto. Então eu vou dividir em duas partes para que você possa prestar bem atenção nas dicas que eu vou dar aqui hoje. Então, fique com as dicas aí. Um planejamento adequado do seu estudo vai fazer com que você avance muito mais rápido e da forma correta, aprendendo tudo com mais profundidade. E eu vou mostrar para vocês aqui como a gente faz um planejamento legal da rotina de estudos. O que você vai ver aqui, na verdade, já é usado por muitas profissões e áreas de conhecimento. Áreas como, por exemplo, a área empresarial usa muito as reglamentas de planejamento, de estabelecimento de metas, de cumprimento de metas, de monitoramento dessas metas, para alcançar resultados superiores, resultados excepcionais. Isso que vocês vão ver aqui é apenas uma adaptação para o universo da música, que funciona, obviamente, como uma área de conhecimento da mesma forma que outras. Os quatro segredos de um bom planejamento. Escolher e traçar os seus objetivos. Elaborar um plano de estudo. Estabelecer, o terceiro, é estabelecer um método de estudo. O que e como você vai estudar o conteúdo. E o quarto, é monitorar os seus resultados. E esse é ignorado por muita gente, deixado de lado. E é muito importante para você manter a qualidade e melhorar cada vez mais a sua rotina de estudos. Vamos falar do primeiro aqui, que é traçar os seus objetivos. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o que você pretende com o seu estudo. Qual o seu objetivo com o seu estudar? Coloque metas semanais, mensais e para os próximos 3, 4, 6 meses. E também metas de um ano. Essas são as metas que a gente diz que são de curto e médio prazo. Também estabeleça metas de longo prazo, de 2 a 4, 5 anos. Só que essas metas você não precisa ser muito rigoroso nelas. Ou seja, não precisa ser muito específico. Coisa que nas metas semanais, mensais e até um ano, é bom que você seja bem específico. Para estabelecer essas metas, você vai pensar em que nível musical você pretende chegar. Você pretende estar no final desse tempo, desse período. Quais os conteúdos que você pretende dominar, avançar em conhecimento. Com quem ou onde você pretende estar tocando. Você quer entrar, fazer um concurso para um conservatório, para uma faculdade. Você quer entrar numa banda, numa orquestra. Vai fazer um concurso para uma prefeitura. Você vai simplesmente, é uma meta que você estabeleceu para si mesmo. Enfim, isso é importante. Quantas músicas você quer decorar. Quantos arranjos você quer fazer naquele período. Quantas músicas você quer estudar improvisação. Enfim, é aqui, no traçar os objetivos, que você quantifica tudo. Coloca no papel tudo o que você quer. Escolha também objetivos realistas. Mas que ao mesmo tempo lhe desafiem. Que mantenham você ocupado e focado. Então, você tem que sim colocar um objetivo. Que você vai precisar trabalhar bastante para chegar. Senão você vai se distrair. Você vai perder o foco. Vai perder a concentração naquele seu objetivo. E fique-se num mural, à sua vista, todos os objetivos. Escreva num papel à mão os seus objetivos. Deixe registrado ou coloque no computador. Deixe guardado. Mas, enfim, que seja num local que você esteja sempre vendo. Por isso que eu acho interessante o mural. Você traça os objetivos e deixe num mural. Aquilo vai estar sempre lembrando você de qual objetivo você estabeleceu. O segundo item é elaborar um plano de estudo. Então, nessa primeira coisa que eu recomendo que você faça. É avaliar honestamente quanto tempo você destinará para o seu estudo diário, semanal e mensal. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus alunos, por exemplo. Na primeira aula. Eu faço uma avaliação de quanto tempo aquela pessoa costuma estudar. Para que eu possa organizar o estudo da melhor forma para aquela pessoa. Direcionado para aquele indivíduo. Você é um indivíduo. Você é uma pessoa que tem problemas, que tem trabalho, que tem outras atividades. Você precisa ser bem realista, bem honesto em quanto tempo você vai estudar. E você faz uma avaliação diária, semanal e mensal. Por quê? Porque às vezes a pessoa estuda uma hora por dia. Mas isso não quer dizer que vai dar sete horas semanais. Porque no domingo e sábado o cara costuma sair com a família. Quer reservar o tempo para a família, por exemplo. Eu tento estudar de segunda a sábado. E reservo o domingo para descansar mesmo. Não pegar no instrumento. Você vai avaliar conforme a sua rotina. A forma que você quer fazer isso. Outra coisa importantíssima. No elaborar um plano de estudo. Você vai providenciar todas as ferramentas. Que vão ajudar você a fazer aquele seu plano de estudo. A concretizar o seu plano de estudo. Então você deixa a mão, escolhe, seleciona os livros que você vai usar. As partituras que você vai estudar naquele período. As gravações que você vai utilizar e playbacks. Se sabe que vai estudar tal música. Já organiza, se você tiver gravações daquela música. Já organiza numa pasta tudo o que você vai utilizar. Já organiza tudo. Os aplicativos de treinamento auditivo. Metrônomo. Afinador. Instrumentos complementares. Se você vai estudar improvisação. Às vezes você é um cantor. Instrumentista de sopro. Muitas vezes você tem um violão. Ou um piano. Um teclado. Para que você possa testar uns acordes. Estudar o seu ouvido. Separadamente. Na parte harmônica. Testar as sequências harmônicas. Enfim. Organize tudo o que você vai precisar. E outra coisa importante que faz parte disso. É escolha um lugar. E organize esse lugar. Para que ele fique tudo na mão para você estudar. Que fique fácil para você estudar. Se você lembrar que quer estudar tal exercício. É só você pegar. Que está fácil de achar. Providencie também uma boa conexão de internet. Isso é importante. Principalmente hoje em dia. Que a gente utiliza. Muitas vezes para ter uma referência. Da música que você está estudando. Você pode ver várias gravações. De vários músicos diferentes. Tocando ela. Ou você pode entrar num tutorial. Para ver um assunto específico. Pode trocar uma ideia. Com um colega. Mais experiente. Para tirar uma dúvida. Enfim. A internet pode lhe ajudar bastante. A atingir esse objetivo. O terceiro item. É estabelecer um método de estudo. E aqui. Isso aqui é muito importante. Então está aí. Duas dicas sensacionais. Para você organizar seus estudos. E esse vídeo vai continuar agora. Basta você clicar. Aí no vídeo. Em cima da tela. Para continuar assistindo. A respeito desse assunto. As dicas melhores estão por vir. Então continue assistindo aí. Que são dicas muito importantes. Compartilhe. Comente. Deixe seu comentário. Quero saber o que você está achando. E até logo. Deixe seu comentário. Ano. Obrigado.